Em um vídeo anterior eu trouxe a face do Taro Mizaki, e hoje eu estaria atendendo mais um pedido que é o Kojiro Ryuga. Também estaria trazendo uma versão atualizada do Tsubasa. Pra quem conhece o canal, no passado eu trouxe uma versão dele, alguns anos atrás, Oliver Aton. Todos esses personagens são do Capitão Tsubasa, pra quem não viu o anime ainda, dá uma conferida. E se vocês curtem esse tema, já se inscreve aí pra não perder os próximos, estamos assistindo vídeo novo toda semana, e vamos lá! E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.